Música Desenvolvimento do setor de saúde e atinam-ruanulo, restauração e independência e mudança significativa. Ex-ministro de Saúde no atual reitorio NTLI, João Soares Martins Atetem, setor de saúde e mudança significativa e atinam-ruanulo, restauração e independência, também o Ministério da Saúde consegue estabelecer o Sistema Nacional de Saúde, nesta estrutura, racucos e postos de saúde, centro de saúde, hospital nacional no referência, serviço de saúde distrital no selo de TAN. João Soares Martins Atetem, bem-vindo a participação da entrevista e estúdio do EGMTV em Boradili. Tem recursos humanos, mas o atleta é apto para ter assistência, responder às necessidades da comunidade. 100%, mas o atleta é 80%, 90%. Porque se a área é bálaga, se a área é especialidade é Timor, então se a paciente tem que barrar o tratamento e arraigar. quer dizer, se a Ita é independente, talvez a Ita precisa ser o paciente, e também trata-lhe de ser a arraigar. Nunemos, presidente da Associação Partida Timor-Leste Atetem, comparação do setor de saúde e a tempo, um taeto agora, e avanço em termos recursos humanos na facilidade. A área é recursos humanos na Ita é profissional de saúde todo, médico, partida, não somos enfermeiros. Mas a área é a área é a formação em Barac, e depois a graduação é quase Tintina, Barac, e o Ministério da Saúde pode colocar, e é fato, mas o governo precisa de assistência para a comunidade. Nós temos que fazer recursos de facilidade, e a saúde indiana, que é o avanço de casa, fazer o sistema de saúde primário, secundário, terciário, e facilidade de saúde, e o posto de saúde todo, e a saúde comunitária. Nós hospitais temos que completar, para ter pessoal de saúde, e ter serviço de saúde. Representante da Associação Médico Timor-Leste, Flávio Brandão Atetem, Ministério da Saúde consegue e investe o orçamento no DIAC, no sucesso balão, a eliminação da malária, lepra, no reduz mortalidade, e não no ano. A Associação dos Médicos Timor-Leste, Niharê, o balanço ainda é, 20 anos, há mudanças, mas mudanças ainda é, todos nós temos expectativas, e nós temos que ir para o metro, para o sucesso, para o sucesso, para o sucesso. Então, o público, e a razão mais forte, para o atleta, para que atingiremos o outro lado. Mas, tecnicamente, o ITAMOS tem que reconhecer. Cata, e há 20 anos, ITAM consegue, HALO, INVESTIGIA, e HALO, sucesso balão, e a eliminação da malária, mora, sem preocupação no tempo passado, lepra, ITAM consegue reduzir, mortalidade, e não no ano, o porcento, e o que é significante, mas, comparando a região, saúda, e o INVESTIGIA, e o ITAM, e o ITAM, e o ITAM, e o ITAM, requer, e o todo, a atenção, para o atleta, lutar. Mas, que desenvolvimento do setor, saúde, e mudança significativa, e atina, ruanulo, restauração, independência, mas, seja desafio, e áreas de saúde, a Nessan, se dá, que órgão competente, e deve, lhe ralo, controle, o serviço, o Ministério do Saúde, a tubular garantir, balanço, qualidade e atendimento. Além de, orçamento geral do Estado, Nibia Loca, base de saúde, lhe abalanço, entre promessa, política ou realidade, tambem montante, o sang Nibia Loca, base de saúde, por cento lima de, Felicita Borges, Jami dos Santos, GEMEN. profe, Música, a Bíria Loca, a Bíria Loca,